Fala rapaziada, PK de Mafia, cês tão ligado né? Então mano, vou botar pra vocês aqui uma classe maneira aqui, jogando de Marshall, beleza? Essa caçezinha topzinha aqui ó, Marshall, delay, porte duplo, fantasma, equipamento pesado, silêncio mortal, esse bagulho que eu sempre vi, tá ligado? Esse bagulho que eu não nem uso aqui mano, é explosivo, eu botei mesmo, mas nem lembro que tem isso aqui na caça, suave? Só vamos aí, espero que você bude a gameplay aí, curta, não entra ligado, compartilha com os amigos, deixa o like, tamo junto, só vamos, só vamos. Oh meu Deus, tudo bem. Levamos dois já, subadas. Ah, morri nas costas. Suave. A partidinha aqui tá chique, hein, rapaz. Pô, vamos botar esse ramil aqui, mano. Barulhado da porra. Nossa, ótimo, antes, hein. É, não curti ele não, né, mano. Boa. Sim, é isso. Vai vir atrás de nós, Jeff. Nossa, chique. Nossa, moleque, delícia jogar de marcha. Ah, mano. Sai daí, velho. Tá no mesmo lugar lá, né. Tá no mesmo lugar lá, né. Tá no mesmo lugar lá. Tá no mesmo lugar lá. Eu vi parado lá no bagulão. Isso, caralho. ali eu vi. velho, não vai. É muito ruim. Matou? Boa Atrás da gente Atrás da gente Você é burro cara Que loucura Eu não tenho botado a granadeira Atrás da gente 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 um muito pesado é uma muito pesada é uma muito pesada muito pesada neutralizado Ah, morri esse bote Lixo É sério, mano, o cara matou vocês, vocês não me avisaram que o cara matou vocês? Entendi O time não ajuda, mano Fica difícil, ainda bem que a gente tá ganhando, pelo menos Eles vão acabar virando, não sei se esses caras da morte Nossa, na caixa Calucos, calucos E nem a cura, mano Nossa Não vai segurando, moleque Toma Segura a pedrada aí, ó Toma E morreu A bagulha é doida É, Jeffinho, só nós mesmo, hein, mano Isso é doida Os caras morreram 20 vezes nesse mapa aí, velho Pelo amor de Deus Tchau, tchau Tá bom Tchau 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 Abertura